Bom, o Fala Carlão de hoje é um Fala Carlão completamente diferente. Nós estamos aqui na manifestação na Avenida Paulista, uma manifestação pela moralização da política brasileira. E aqui do meu lado está o Rodrigo Junqueira Castejón, o Rodrigo que é da Sociedade Federal Brasileira e também do Movimento Indireita Brasil. Ô Rodrigo, boa noite, tudo bem? Carlão, prazer em estar aqui, agora como entrevistado. Pois é, me conta o que é o Movimento Indireita Brasil? Carlão, Indireita Brasil surgiu em 2006 pela liderança do Ricardo Salles, que é o nosso presidente e organizou aqui o nosso movimento nesse dia de protesto. E ele é um movimento que ao contrário dos demais movimentos que surgiram no caminho do impeachment da presidente Dilma, ele tem conteúdo, ele defende bandeiras liberais. E desde 2006 ele já defende, desde o auge do PT, que o PT não é um partido político, é uma quadrilha. Então, nós estamos aqui hoje, infelizmente o Brasil viveu esses anos aí de governo do PT, se instalou essa corrupção absurda, mas o Brasil sempre abriu os olhos das pessoas pra esse resultado catastrófico que ia acontecer. E hoje a gente continua aqui, vamos insistir, não é um movimento que vai passar, é um movimento que vai permanecer, porque a gente tem valores, a gente tem ideologia. E olha aí o resultado, Thiago, para que show, olha quanta gente aqui, Carlão, isso dispensa. Eu acho que um momento desse, que a gente defende aqui o Brasil que produz, que você falou da Rural, a gente vai dar até licença para o hino nacional, para poder... O seu lugar é na prisão. E não é só o Lula, né? Porque isso aí abre um precedente muito perigoso, né? Perigosíssimo, a gente não está falando só dos políticos ladrões, que talvez sejam piores do que os outros, mas todo mundo que foi condenado em segunda instância, assassinos, ladrões de todas as espécies, podem ser soltos. E isso é completamente casuista, a gente sabe, e a gente está aqui para pressionar, sim, o Supremo Tribunal Federal, não pela prisão do Lula. Não, não é isso. Condenado ele já está e preso ele tem que ir. Mas é para não acabar a prisão com a condenação em segunda instância. Rodrigo, esse movimento aqui diz por si só, né? Essa fotografia fala por si só. A gente tem a Paulista completamente parada. E esse Fala Carlão aqui com o Rodrigo Castejom, direto da Avenida Paulista. Rodrigo, que é conselheiro da Sociedade Rural Brasileiro, participa do Movimento em Direito a Brasil. Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Carlão. Viva o Brasil, não vamos desistir, não. É isso aí. O Brasil... ...ficando por aqui. ...ficando por aqui. ...sim déjenos, vi-dianos, vi-dianos. E então, da hora!